Como é que f*** a pessoa que uma hora dessa para pescar? Não vejo, não pega? Estava quebrando o parque em ti, né? Certinho, Bob? Olha! Oh, fraco! Ei! Vim pescar com o titio, vejo! Está morrendo aqui, nego! Nunca vi desse jeito, né? Aí, mas... Ei! Larguemos mamãe e vavó. Olha, veja como é que está lá. Só dentro, veja! Mamãe! Pegamos dois, nego! Como é que pega, Cristão? Um peixe desse jeito? Só se o peixe voa surdo! Porque não é peito, fica tossindo... Não sei como é que pode pegar coisa... Ei! Aí trouxemos um pãozinho com mortadela, pãozinho com ovo, nego! Quando chegou no peito... Que isso, criatura do céu! Vire para lá, Cristão! Como é que é pesca desse jeito? Trouxemos uma caixa de isopor, só pão com mortadela e ovo! Não chegou na metade do caminho, acabou! Estava aqui tentando pegar um peixinho! Ei! Já fui pescar alguma vez com os parentes, né? Ah! Estava aqui... Ei! Desde hoje, o titinho passando a linha... Grandeçou o alavanco no barco! Ei! Por que sua lambada, né? Diz o titinho que... Ele só conseguiu ver a cabeça! Três metros e meio de cabeça! O peixe! Podem? Era três! Criatura do céu! Não tem culpa! Como é que pensa com isso? Vontada e detalhe, bordoada na cabeça! Ei! Diz ele que já pegou três, dois! Mentira! Ele não pegou nada! Falei... É o quê, mamãe? Não entre com vovó aí, Cristão! Vai molhar... Meu Senhor do... Como é que... Tira a pantufa da vovó! Garrincha! Vem cá! Com a perna com um bodoca lá! Anda, cara! Ai! Com a cara com uma cambacica, né? Veja! Ei! Meu Senhor! Cristão! Eu vou pular desse barco! Criatura! Veja! Começou a balançar já! Tô com... Tô com medo! Ei! Já foi pescar com os parentes! Já vi! Meu caneco! Como é que tem mentira! Por isso, negra! Que depois conta que pegou o peixe! Não pega nada! Gente! Tem tirinhozinho que não pega nada! Criatura! Paquetou já, né? Quantas vezes! Vem pescar com esse piso do lado! Não pega nada! Tipo ele disse que pega um cano de peixe! Ah! Pois ou! Mamãe! Não entre com vovó! Criatura! Pois que é louco! Veja! Olha lá! Ei! Coloque ela um pouquinho! Isso! Passem a vinha na canela! Pelo menos! Vamos ver se... Hã? Vovó tá igual um azeitona! Ela entra na água! Vai engrovinhando, engrovinhando, engrovinhando! Fica com um carocinho de azoitão! Depois tem que botar no sopa esticando! Ah! Ah! Meu senhor! Vamos ficando por aqui! Depois eu vou tentar ver se... Ah! Fala com o Tietchan! Para nós irmos embora daqui! Porque não dá! Fica balançando! Falando alto! Nunca vi desse jeito! Mecê já foi pescar com alguém assim? É erro! Não! Nunca vi desse jeito! Então... Não esqueça de colocar no comentário! Qual o tamanho do pichinho que pegou? Hã? Veja! Não é que foda, né? Venga do céu! Vai criatura! Criatura! Vai cair! Vai cair dentro! Já lançou umas três beijas! Abraço, negoto! Bob, olha! Ô fraco! Eu não tô tecendo! Eu vou embora! Não fico mais aqui! Pelo amor de Deus! Eu vou pular, negoto! Deixe baico! Veja!